Música Por volta de uma hora da tarde desta terça-feira começou um forte vento em toda a cidade. O que despertou a atenção foi que a cidade ficou coberta de poeira. Nós estivemos em alguns pontos da cidade com imagens exclusivas de Luiz Corina e nós vamos mostrar para você. Vamos mostrar agora a imagem do residencial das Acácias. Como vocês podem ver, muita poeira acobertando quase tudo, perdendo toda a visibilidade. Nós também estivemos no Jardim Aeroporto. Agora nós vamos lá para o Jardim do Bosque. A probabilidade de chuva ainda é de 90%. Pode ser que possa vir a chuva, né? Vento está tendo bastante, poeira bastante na cidade. Tomara que venha água também. E agora nós estamos aqui no hotel no centro. Nós estamos no ponto mais alto da cidade, um dos pontos mais altos da cidade. E você está vendo essas imagens que a cidade está inteira coberta de poeira. Lembrando também aos motoristas que há muito risco de proporcionar um acidente por causa da baixa visibilidade em certos pontos da cidade. E a TV Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Música Música Música